Música Energia, agricultura e construção são as áreas que o Reino Unido pretende abraçar no novo foco de cooperação com Angola. A embaixadora daquele país foi hoje recebida pelo presidente da Assembleia Nacional. Um encontro que marca um passo para uma maior aproximação de Angola ao Reino Unido. Há muitos anos que o país da Rainha Isabel tem vindo a apostar no setor petrolífero em Angola, mas agora pretende trabalhar em áreas como energia e agricultura. Nós temos a experiência e a expertise em muitas áreas, por exemplo, a energia, especialmente a energia renovável e a agricultura, claramente, é importante para Angola e também na construção e infraestrutura, no assunto de ajudar ao desenvolvimento da rede de infraestrutura angolana. A embaixadora, que falava na sequência do encontro com o presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, informou que em 2016 o Reino Unido disponibilizou 900 milhões de dólares para investimentos em Angola. É muito positivo desenvolver e abrir a economia e encorajar e criar as condições para encorajar o investimento do estrangeiro. A reunião serviu também para dar início para um possível intercâmbio entre os parlamentos dos dois países. O objetivo principal foi começar um diálogo com o senhor presidente da Assembleia Nacional sobre o futuro intercâmbio com o parlamento do Reino Unido. Com a aproximação dos deputados, o Reino Unido pretende ajudar onde for necessário para a melhoria do processo diplomático em Angola.